Quem está recebendo cuidados especiais é a nossa velha figueira, né? A árvore centenária, que é um verdadeiro cartão postal da Praça 15 da cidade de Florianópolis, está com cuidado aqui, mais um cuidado ali, e agora a coisa está acontecendo efetivamente. Vamos ver. Ela está no meio do pulmão verde que compõe a Praça 15, no centro da cidade. É uma árvore centenária, com mais de 150 anos. Chegou aqui ainda jovem, vinda do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. E por aqui, fez história. A figueira virou símbolo da cidade, rodeada de histórias, de superstições, de contos, causas. Mas há algum tempo, ela vinha necessitando de cuidados. A idade já avançada dava sinais de que era preciso um tratamento específico. Teve início, então, um estudo para analisar as condições dessa paciente. Sim, é como ir ao médico para fazer um check-up. A equipe realiza exames em todas as partes da árvore. Inclusive, amostras estão sendo coletadas para avaliação em laboratório. A gente sabe que ela já passa de 150 anos. Então, a gente brinca com o nosso paciente, né? Vamos levar o médico para saber como que está, se tem galho seco, se tem alguma praga que está atacando. E aí, nesse estudo prévio, nesse diagnóstico, a gente já consegue fazer um tratamento, uma recomendação para ela. Ao mesmo tempo, a equipe faz o exame prático. De rapel, profissionais vão avaliando cada galho e fazendo a poda necessária. Tem que ter cuidado, né? Então, nenhum galho pode ser cortado para cortar, né? Tem que ser avaliado todos os galhos, se vão ser feito o corte, a poda. A última revitalização aconteceu há quase uma década, ainda em 2014. Este trabalho de agora quer devolver para a velha figueira vitalidade. Quer nutrir a árvore, deixá-la saudável. Para que ela possa continuar, ainda por muitos anos, firme e forte, como o cartão postal do centro de Florianópolis. Este trabalho que começa agora deve seguir, ainda por pelo menos dois anos. A ideia é que depois que a gente faça essa poda, esse tratamento, a gente faça uma aplicação, uma adubação a cada seis meses e monitorando dois anos. A análise inicial da equipe mostra que a velha figueira ainda está bem de saúde, mas que precisa de cuidados especiais. Sim, está com saúde, o que precisa mesmo é só fazer uma poda, uma limpeza, avaliar onde tem as escoras no galho, tirar ali o cimento que foi utilizado, que está com muita umidade, fazer uma raspagem e fazer uma boa adubação, que a gente vai conseguir ir lá dando fruto e flor por muito tempo. A área está isolada para que os especialistas possam trabalhar com segurança na velha figueira. Fazer a poda numa árvore tão antiga é um grande desafio. Realmente tem que fazer um trabalho muito criterioso nas escoras, nos galhos, para manter ela segura. Nas próximas etapas da revitalização, a figueira deve ser adubada, receber remédios para fungos e pragas. Algumas escoras de metal devem ser retiradas e uma ressonância vai avaliar o estado físico da parte interna da árvore. São ações que irão garantir saúde para a figueira e segurança para quem passa por ela no coração da Praça 15. Faz todo sentido, né? Mantê-la bem, bem viva, com participação na iniciativa privada para fazer a coisa andar com mais celeridade e com mais eficiência. Que bom, né? Que isso está acontecendo. Existe uma preocupação de todos nós muito grande que um acidente pudesse acontecer a qualquer momento. Imagina uma década sem poda, sem manutenção necessária. Existe uma preocupação de todos nós.